Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha? Então vamos lá. Vou colocar dois ovos. Uma xícara de leite. Meia xícara de óleo. Uma caixinha de creme de leite. Uma latinha de milho verde. Duas xícaras de farinha de trigo. Uma colher de fermento em pó. Aí eu vou levar isso aqui tudo para bater, daqui a pouco eu volto. Pronto gente, aqui eu tenho um pouquinho de presunto, um pouquinho de atum, tem o queijo ralado, um pouquinho de sal e eu coloquei aqui uns temperinhos, tá bom? Agora eu vou colocar aqui nossa misturinha. Vou estar colocando aqui o recheio aqui dentro, tá? Mas se vocês quiserem colocar no meio, o recheio no meio, pode estar colocando também. Eu vou misturar o recheio todinho na massa. Agora eu vou misturar aqui. Aqui. Aqui eu tenho uma forminha que já está untada com manteiga e farinha de trigo. Agora eu vou colocar aqui a massa e vou levar ao forno, tá gente? Uns 35, 40 minutinhos. Aí quando estiver pronto eu volto e mostro para vocês. Até daqui a pouco. Pronto gente, deixei por uma hora, tá? No forno a 200 graus. Pronto gente, ó. Vai ficar tipo uma torta cremosa. Que eu coloquei o milho, né? Pronto gente, ó. Tá aí gente, nossa receitinha de hoje. Espero que tenham gostado. Dê seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço. Que a todo mundo com Deus. Obrigada por tudo. Beijo gente.